Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre o PL 1904, o PL que endurece as penas para aborto após a vigésima segunda semana, quando o feto já teria viabilidade de nascer, ou seja, se ao invés de você fazer o aborto, você tem o neném e entrega para adoção. Seria outra alternativa que é aceitável, não seria ilegal hoje em dia. Enfim, vamos entender isso daqui por quê? Primeira coisa, essa daqui é uma resposta ao STF, quem provocou esse tipo de coisa foi o STF com algumas decisões recentes nesse sentido. E segundo, a esquerda está desesperada, por quê? Porque eles não conseguem um argumento para contrapor isso daí, eles sabem que o povo brasileiro tem uma ojeriza muito grande, o aborto, então não aceita aborto de jeito nenhum, então esse projeto tem um apoio amplo, até o PT está apoiando esse projeto lá na Câmara. Vamos entender esse caso aqui, o que realmente muda com essa lei, quais são as desculpas esfarrapadas do pessoal da esquerda, que eu vou falar para vocês, chega a ser engraçado. Essa notícia foi sugerida por, para deputado estadual, vote em meu pé, Tigreza, VIP e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visiolibertaria.com e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos entender como é que é a situação, a proposta está aqui, esse projeto de lei, como eu falei, foi aprovada a urgência da votação do projeto de lei, ou seja, o projeto de lei em si ainda não foi votado, mas essa votação de urgência costuma ser um indicador de como vai ser a aprovação e foi aprovado com muita facilidade. Por quê? Porque todo mundo sabe que o brasileiro é contra o aborto, então nenhum deputado vai ser maluco de votar contra esse projeto, porque vai estar manchado para todos sempre na política brasileira. Então, olha só, vamos olhar aqui no Código Penal como é que é a questão do aborto aqui. Começa no artigo 124 aqui, artigo 124, provocar o aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque, ou seja, fazer o aborto, é o crime do aborto aqui, é pena de 1 a 3 anos, e essa pena continua. Se você fizer o aborto até a 22ª semana, a pena é de 1 a 3 anos. Depois da 22ª semana, como o feto é considerado viável, aí seria uma pena majorada, seria a mesma pena do homicídio, que para ao homicídio. Aborto provocado por terceiros, quando alguém provoca o aborto numa mulher. E aí tem duas situações, quando é sem o consentimento da gestante, alguém provoca o aborto na mulher sem o consentimento dela, evidentemente é alguma coisa muito séria. Isso daqui, nesse caso, a gestante não tem culpa nenhuma, fizeram com ela uma maldade, coisa e tal. Quem fez a maldade pega de 3 a 10 anos de cadeia. E a outra é provocar o aborto com o consentimento da gestante. Então isso daqui é o caso que pega, por exemplo, os médicos que fazem aborto. Então é a reclusão de 1 a 4 anos nesse caso. Então esses são praticamente os crimes. E aí tem aqui no artigo 128, o aborto praticado por médico, são as causas de exclusão. Então não se pune aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então isso daqui não muda, continua. Se tiver realmente, existem infelizmente algumas condições médicas que você tem que escolher entre o feto e a mãe. E aí nesse caso se escolhe a mãe, salva-se a mãe matando-se o feto. E outro caso aqui, se a gravidez resulta de estupro, é questão do estupro. E aí nessa situação você tem agora também a mudança. É legal até a 22ª semana, mas a partir da 22ª semana se equipara a homicídio. E também tem aqui um outro caso que não está aqui na lei, mas é a DPF 54, que é o caso do feto anencefalo. O STF decidiu que no caso de feto anencefalo o estupro não é criminalizado. Então são essas três excludentes aqui do estupro que existe hoje. O que propõe o PL 1904? Fala aqui, altera o artigo 124, provocar o aborto em si mesmo, a coisa e tal. Parágrafo 1º. Quando houver viabilidade fetal presumida em gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples previsto no artigo 121 desse código. O juiz poderá mitigar a pena conforme o exigirem as circunstâncias individuais de cada caso ou poderá até mesmo deixar de aplicá-las se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sensação penal se torne desnecessária. Então, na verdade, o que está fazendo aqui, esse parágrafo 2º aqui, até dá uma saída para o juiz não aplicar pena nenhuma à mãe que abortou a criança, no caso de aborto. Porque o juiz pode considerar que, ah não, ela ficou tão chateada com a coisa que se arrependeu e coisa e tal. Enfim, então não vou aplicar pena. Então, repara que até tem esse ponto leve que o pessoal não está levantando. Tem uma outra inconsistência aqui que eu quero apontar, que o pessoal da esquerda não chegou nela ainda, mas vão acabar chegando. Então, acho que é melhor eu avisar para vocês dessa inconsistência antes que a esquerda faça isso, que é o seguinte, existe no artigo 123 o infanticídio. O que é o infanticídio? Matar, sobre influência de estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. infelizmente é uma condição que acontece com uma certa frequência. As mulheres têm, é lógico, não todas, mas algumas têm uma depressão pós-parto muito profunda que acaba levando a matar o próprio filho. Infelizmente é uma condição relativamente comum. E a pena é só de 2 a 6 anos. Lembra que aqui você está dizendo que o aborto, a partir da 22ª semana, vai ter a pena do homicídio. A pena do homicídio, está mais aqui para cima um pouquinho, é aqui, reclusão de 6 a 20 anos. Então, repara que o infanticídio tem uma pena menor do que o homicídio. Do jeito que está a lei, o que vai acontecer aqui? Ao invés da pessoa fazer o aborto, ela pode esperar a criança nascer e matar a criança. Seria um infanticídio. Poderia nascer a criança e matar ela logo em seguida. Seria um infanticídio, seria uma pena menor do que a pena do aborto depois da 22ª semana. É uma inconsistência nessa lei. Então, o pessoal da esquerda apontou uma outra inconsistência, que é o fato de que a pena do estuprador seria menor que a pena da mãe e coisa e tal, da mãe que abortou a criança e coisa e tal. E isso não quer dizer nada, porque em tese, realmente, você pensar o resultado, a morte, é uma coisa muito grave. Então, enfim, mas isso aqui é uma inconsistência que certamente a esquerda vai chegar nessa inconsistência também aqui. Talvez fosse melhor, ao invés de equiparar ao homicídio, equiparar ao infanticídio. De qualquer forma, é uma pena muito maior do que a pena do aborto aqui. Aí, o que coloca mais? Também, no caso do médico, o aborto sem consentimento da gestante e o aborto com consentimento da gestante, também se inclui a partir da 22ª semana, as penas seriam as mesmas do código 121, ou seja, seriam equiparadas ao homicídio. E, finalmente, lá na exclusão, onde diz que os casos de aborto legal, diz que se a gravidez resultar de um estupro e houver viabilidade fetal presumida em gestações acima de 22 semanas, não se aplicará a excludente de punibilidade prevista nesse artigo. Ou seja, esse aqui é o ponto que o pessoal da esquerda está pegando muito. que é a questão de que a menina que foi estuprada teria uma pena que pode ser até maior do que o caso do estuprador. Só que tem um monte de erros nessa interpretação. Isso aqui que a gente está vendo, o pessoal, não porque o estupro de uma criança, o aborto, será mais criminosa que o estuprador, uma criança e coisa e tal. Quando, na verdade, não é bem isso, porque esse artigo 128 aqui, ele se refere ao aborto feito pelo médico. O aborto praticado por médico nessa situação aqui é que seria não criminalizado. Mas o aborto normal continua a mesma coisa. E, de qualquer forma, o que o autor aqui da coisa falou? O autor incluiu aqui, ele disse que vai incluir também uma proposta de aumentar para 30 anos o estupro, a pena do estupro também nesse caso. Eu fico um pouco preocupado com isso, porque pena de estupro, você sabe que tem muita acusação falsa de estupro. Então, o risco de alguém ser acusado de estupro e aí ter uma pena maior, só porque o esquerdista reclamou de um outro artigo, de um outro projeto, eu não sei, eu não gosto muito desse tipo de coisa, não. Mas, enfim, veja, é lógico que o estuprador tem que ser punido, não estou dizendo isso. Estou dizendo que esse negócio de aumentar a pena aleatoriamente pode ser um risco também para outras pessoas que são acusadas injustamente da coisa. Então, essa é a situação. O pessoal da esquerda está desesperado porque sabe que isso daqui vai passar, vai passar no final das contas. E aí tem os argumentos. Um argumento é esse, do caso do estupro. Aí tem a outra aqui que, olha só, a grande maioria das vítimas de violência sexual são crianças. Anualmente, 20 mil meninas com menos de 14 anos se tornam mães. São números assustadores e coisa e tal. E aí ela está colocando que como se a menina se tornar mãe fosse algo que o feto tivesse culpa, a criança tivesse culpa. Não tem, poxa, o feto não tem culpa de nada nessa história. O estuprador é culpado, o estuprador realmente tem que responder por isso. Enfim, a pena máxima para o estuprador é de 10 anos. A pena que os fundamentalistas querem aplicar às vítimas que recorram ao aborto é de 20 anos. Pois é, e a punição para o feto é a morte nesse caso. Enfim, o pessoal está criticando aqui outras coisas também. Olha só, ele está dizendo aqui que o PL, ele diz que o PL é se tiver o feto viável. O PL presume que com 22 semanas ele é viável, mas em tese um feto com 4 semanas também talvez seja viável. O que significa feto viável nesse caso? Isso é um outro ponto também que tem que se considerar. Um feto viável, se ele continuar na barriga da mãe, ele é viável, ele vai se tornar uma criança mais adiante. Enfim, o que ele coloca aqui é que na prática é uma proibição completa e total do aborto no Brasil. E bom, talvez seja um ponto realmente aí que eles têm. Mas aí está o pessoal aqui, as críticas são as mais desbaratadas possíveis. Essa do Otávio Guedes aqui ganhou de todas. O cara realmente, você vê o que aponta aqui é como a esquerda está perdida nesse troço. Então, olha só, o estuprador está sendo incentivado a caçar mulheres em período fértil e ter um filho porque se ela é condenada vai ter uma pena maior. Olha só, eu não sei se o Otávio Guedes sabe disso não, mas o problema nesse caso é a lascivia. O estuprador tipicamente estupra porque ele quer fazer sexo. A verdade é essa. Pelo menos até onde eu sei, não se faz isso porque quer ter um filho e coisa e tal. Aliás, o estuprador não teria nem como saber se a mulher está em período fértil. Como é que ele saberia que ela está em período fértil? Não tem muita lógica isso. É uma coisa totalmente sem sentido. Mas aí, olha só, ele descambou completamente. E aí, eu vou dar um passo a mais. Ele pode até pedir a guarda dessa criança porque como é que vai deixar a criança com uma homicida? Olha só, a mãe só é homicida se ela fez o aborto. E aí, nesse caso, não nasceu a criança. Entendeu? Não tem criança para pedir a guarda porque a criança morreu. Por isso que foi considerada uma homicida a mãe. Então, qual é a lógica dele nessa história aqui? Como é que vai deixar uma mãe presa e então ele fica com essa criança, inclusive para poder abusar dessa criança e coisa e tal? Não tem criança mais, meu amigo. Se aconteceu isso daí, a criança foi abortada. Então, não tem criança nessa história toda aí. E é lógico que hoje, se a mãe tem um filho e coisa e tal e o pai é um estuprador, ele não tem nenhuma chance de conseguir a guarda dessa criança. Porque juiz nenhum vai dar a guarda da criança para o estuprador. Não tem lógica isso. Mas, enfim, isso aqui mostra como é que o pessoal da esquerda está desesperado. Porque eles sabem que isso tem um apelo muito grande. O pessoal no Brasil tem um interesse muito grande nisso daí. E é muito provável que isso passe. Até o PT está favorável a isso daí. E estão querendo também a CPI das igrejas, querem atacar as igrejas. Caramba, que lindo isso. A esquerda fazendo tudo o que se queria dela. Vai forçar um monte de gente a colocar a cara defendendo o aborto, favorável ao aborto. E contra a igreja. Olha só que coisa linda. Gente, esquerda vai nessa. Continua aí. Isso mesmo. Pede CPI de igreja e também mostra que vocês são a favor do aborto. Eu tenho certeza que isso não vai machucar vocês na próxima eleição. Infelizmente, o PT já pulou fora. O PT, meu amigo, já falou que é para apoiar o PL. Não, que vai apoiar esse PL aí que não quer nem saber. Vai jogar a coisa para o STF. Eles têm a expectativa e vamos combinar. Existe essa possibilidade do STF barrar essa lei. Baseado em quê? Baseado em porcaria nenhuma. O STF não precisa de motivo nenhum para barrar lei nenhuma. Então está o pessoal aqui. Agora, aí que está uma coisa que eu falo para vocês que me preocupa nessa lei. Vocês sabem, eu sou libertário. Então eu me preocupo muito com a economia. Eu acho que a economia é que é o importante. Você pode ficar aumentando pena de lei. A punição para não sei o que lá. Aumentar a punição. Porque a verdade é a seguinte. Essa lei não está mudando nada. O aborto já é crime no Brasil. Só está aumentando a punição em determinadas situações. E aí você vê como é que o pessoal já vai ter que aumentar a punição para o estuprador. Aumentar a punição para o infanticídio e não sei o que lá. Então eu não gosto disso não. Isso é mais violência estatal no final das contas. Isso tem um lado negativo que é justamente dar uma pauta para a esquerda. Por mais que seja uma pauta que pouca gente tem apoio. Olha só. Juntou um bocado de gente na Paulista aqui ontem. Olha só. Fizeram uma manifestação. Assim, de novo. Muito menor do que a da direita. Tão longe de qualquer coisa. Mas uma manifestação maior do que as normais da esquerda. As manifestações da esquerda não juntam esse pessoal aqui. Então assim, eu temo também que isso aí acabe dando para a esquerda uma pauta para o pessoal se unir e atacar a direita. Eu não gosto desse aspecto da coisa. Além do que, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, do ponto de vista da ética libertária, muitos autores interpretam isso como sendo o aborto, interpretam o aborto como sendo a expulsão do feto. Não a morte do feto. O feto morre por não ter capacidade de vida autônoma. Então não seria, não violaria a ética libertária o aborto. Tem até a doutrina do eviccionismo do Walter Block, que é você tirar o feto sem machucar ele, sem nada. Se você fizer isso, você não pode dizer que foi um assassinato. Porque na verdade o feto só que não tem capacidade de vida autônoma. E o corpo da mulher é a propriedade privada dela, como qualquer propriedade privada, ela tem o direito de expulsar alguém que está naquela propriedade privada. É por isso que eu não gosto dessa pauta de costumes. É que eu falo para vocês. Na pauta econômica, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu e os conservadores e o pessoal da direita, a gente está junto. Estamos junto nela. Nessa pauta aqui, eu fico meio com o pé atrás nessa história. Eu temo que a gente vai estar dando motivo para a esquerda se reorganizar. Vai estar dando uma fala para eles. Por mais que seja uma minoria no povo brasileiro, eu tenho esse medo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.